Música Felicidade de mais uma vez participar desse evento que já está no calendário do nosso São João Esse evento belíssimo que é o Balai de Sotaques, parabenizar o SESC pela organização Um evento com segurança que a gente pode trazer a família para apreciar e mais do que isso Para viver esse momento que é tão importante para o nosso estado que é o São João Eu frequento aqui desde criança porque é um ambiente bem familiar, sempre tem atrações maravilhosas Um ambiente assim que eu recomendo para todo mundo, a gente mora aqui no bairro e sempre está presente Porque a organização é perfeita, a ornamentação é tudo maravilhoso No SESC a gente vem todo ano, todo ano para ver, as brincadeiras são muito bonitas que vêm para cá A gente gosta muito de vir com o nosso filho porque é um ambiente familiar Gostamos muito da comida também, a gente é super bem tratado, eles atendem super bem E eu super recomendo para quem está em casa e quiser vir, venha porque é muito, muito divertido Música 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 Música